Música Olha amigos, o medo faz parte da vida, isso sem dúvida nenhuma. Mas quais são os medos que nos rondam ultimamente? Agora você para um pouquinho e pensa, quais são os medos que estão aí roubando suas noites de sono, por exemplo? No medo, será que tem algum aspecto positivo? O que há de positivo no medo? A gente vai conversar agora sobre medo e superação com a escritora e palestrante Leila Navarro. Leila Navarro, como diz você, aqui tudo é rapidinho. É, que maravilha, estou adorando. É o novo formato do Tribuna Independente, você é nossa convidada e convidada especial. A gente selecionou um grupo de 18 especialistas e quando a gente fala em motivação, quando a gente fala em olhar para frente com outras perspectivas, seu nome é sempre colocado ali, no topo da lista. Seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite. Quando a gente fala de medo, né, eu estava dizendo assim, todos nós, eu acho que temos medo, parece que o medo faz um pouco parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Você fez uma pesquisa no Facebook, achei o máximo, todo mundo participando e todo mundo se expressando. Quais as conclusões que você chegou sobre medo? Porque eu cheguei em ter, bom, aqueles medos normais de ter medo de morrer, medo de falar em público, mas o que eu achei engraçado é que tem muitos medos que são assim, olha, não concretizar os sonhos, não encontrar a felicidade, não ter vivido plenamente, não encontrar a direção na minha vida, não encontrar a real vocação. Então é engraçado, não, eles põem um não na frente. Quer dizer, se você perceber que existe o medo e existe a realização, na hora que eu tiro o não, eu encontro o meu objetivo de vida. Então é interessante que você está na contramão, né, muitos medos estão mostrando o seu sinal para onde você tem que ir. Daí quando você coloca o não na frente, quer dizer, você coloca o medo. Na hora que você tire esse não, você diz, mas aí que está o meu sentido de vida, é isso que eu tenho que aprender, é por esse caminho que eu tenho que ir. Você coloca o medo de não encontrar a felicidade, tira o não e veja, o meu objetivo é encontrar a felicidade. Como é que eu encontro a felicidade? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que fazer para encontrar a felicidade? Então o medo também, ele sinaliza para a gente o que está incomodando, o que a gente está querendo. Olha que interessante. Só que o não e o medo te deixam no escuro. Quando você tira esse não, o que acontece? Você começa a encontrar luz, você começa a buscar alguma coisa para chegar naquilo que era o negativo, que era o oposto. Quer dizer, o medo ele sinaliza para a gente, né? Um parênteses nisso que agora você me despertou para uma coisa. Quando a gente tem medo de perder alguém, já mostra o quanto a gente ama esse alguém. É verdade, olha que bacana. É o lado positivo do medo. O medo, ele faz parte da vida de todos nós. Eu comecei esse nosso diálogo dizendo exatamente isso. Tem outros aspectos do medo que fazem bem? Então, porque o medo que ele é um alerta. O medo te deixa alerta. Quando você tem medo de alguma coisa, você fica alerta, quer dizer, você não se entrega totalmente. Você tem medo de nadar, você vai nadar com cuidado, você vai aprender a nadar, você vai usar uma boia. Você vai ver quanto está de profundidade, se tem pedra, se você pode mergulhar. Então o medo é bom, porque ele ajuda a gente e a gente não se matar. E quando o medo imobiliza? Então esse é o medo ruim, é quando imobiliza. Mas a gente tem que aprender a lidar com o medo, porque o medo não veio para imobilizar. O medo veio para deixar alerta. Se eu tenho medo de alguma coisa, por que eu tenho medo? Porque eu desconheço, porque eu não sei o que vai acontecer. É natural ter medo. Então eu gosto de um exemplo que eu dou, que eu acho muito bacaninha. Que é o exemplo da criança. Quando uma criança está com medo, e é normal que a criança tem medo, não é uma coisa interessante. A criança está com medo e fala assim, ah, eu estou com medo do bicho papão, não consigo dormir, não consigo dormir. O que o pai faz? O pai vai até o quarto da criança, ah, mas tem bicho papão, não sei o que. O que o pai faz? Aonde está a bicho papão? Ah, está atrás da cortina, está embaixo da cama. Então vamos acender a luz e vamos ver se está lá. Então acende a luz e vai com a criança lá e mostra que não tem nada. E olha, embaixo da mãe, mostra que não tem nada. Então o medo, não adianta você ficar se escondendo do medo. A melhor coisa é tomar consciência do medo, eu tenho medo e eu vou enfrentar esse medo. O que é enfrentar esse medo? É acender a luz, é tirar a cortina e ver o que tem atrás da cortina, é ir ver lá o que tem embaixo da cama. Então metaforicamente a gente tem que ir atrás do que provoca medo da gente. Ir atrás do que? Do conhecimento. Hoje a gente tem tantos recursos para conhecer. Então se você tem medo, é porque você está precisando aprender alguma coisa, buscar alguma coisa. O medo está falando assim, ou vai lá, vai aprender, vai buscar, vai fazer alguma coisa por aquilo. Quando você diz assim, o desconhecido. O desconhecido em geral nos causa medo. E a gente se sente inseguro diante do desconhecido. Ao mesmo tempo, deve ter algum jeito de a gente se conhecer. Lógico que algumas pessoas poderão ter mais condições e vão ter um acompanhamento de profissionais específicos para isso. Mas tem alguma maneira de alguém que está nos acompanhando em qualquer parte do Brasil, nessa noite dizer, eu quero começar um processo de conhecimento ou de autoconhecimento. Tem alguma dica para a gente em relação a isso? Agora você me pegou. Eu acho que assim, hoje na internet você tem várias coisas. Mas como você me pegou e não estava prevenida, então eu vou dar um presente para o seu público. Dá um presente. Eu vou dar um presente. Olha, agora você vê, vocês vão sair ganhando. Porque quando ele me pegou e se preveniu, vocês vão sair ganhando. Eu tenho um livro. Eu tenho um livro que chama... É um livro de coaching. É um livro onde você vai aprender a ser uma pessoa assertiva. E o que é ser uma pessoa assertiva? Ser uma pessoa que não tem medo de falar sim e não tem medo de falar não. Eu só não tenho medo de falar sim ou de falar não, porque eu me conheço muito bem. Quando você não se conhece, você sempre tem receio de que vai ofender, que não vai ofender. Se você vai falar não, mas depois você vai se arrepender. Então é muito importante você ter esse autoconhecimento. E eu criei um curso. E esse curso é um livro, mas que eu vou fazer o quê? Para vocês, aqui para o público poderoso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse livro na internet, quer dizer, vou colocar como um e-book. Quem mandar no meu Facebook, leilanavarro.com.br... Não, esse é o meu site. Você entra no meu Facebook ou no meu site. Leila Navarro. Leila Navarro. Me acha lá ou no Facebook. Eu não sei falar, eu estava vendo o programa da Tribuna Independente, você falou que eu tenho direito a esse e-book. Esse e-book, né? E você manda... Que é um e-book de autoconhecimento. Esse jeito não tem jeito, você vai se conhecer. Porque eu montei de um jeito que é para ajudar as pessoas a se conhecerem. Sabe o que eu mais gostei agora? Em vez de você falar assim, qualquer coisa e sair na tangente, não. Você diz assim, não, eu vou trazer a questão para mim. Eu quero ajudar esse telespectador que está um pouco perdido. E quem sabe você que vai digitar hoje, Leila Navarro, vai mandar para ela essa solicitação, vai ter acesso a questões, perguntas que vão favorecer esse conhecimento interior. Porque eu sou muito honesta, porque se não tem nenhuma coisa que eu posso falar... Perfeito. Perfeito. Mas você tem um método, você pensou sobre isso e pode ajudar as pessoas. Eu vou te dar, eu vou te dar, pronto. Agora, tem um livro seu... Você ganhou e eles ganharam. Tem um livro seu que também ajuda nisso. Ah, sim, tem. Está aqui, que eu até trouxe. Me dá um exemplar também. E também, esse é o AutoCoach. Porque, na realidade, é o seguinte, lá você vai aprender, nesse curso que eu estou te dando, você vai aprender a se conhecer. O AutoCoach, o que é? São perguntas que são provocações para você saber realmente se você se conhece ou não. Como eu já disse uma outra vez aqui para você, o importante não é saber as respostas, mas é saber se fazer perguntas para você sair da zona de conforto e para você saber como é que você enfrentaria as situações, né? Então, o livro faz perguntas e provocações para você se conhecer. O AutoCoach é uma maneira de se conhecer para você estar mais atento à vida, melhor posicionado, é como um treinamento. Você fica melhor posicionado diante das incertezas da vida. Porque se tem uma coisa que essa vida tem, é o seguinte, é um mar de oportunidades, mas é um oceano de incertezas, não é verdade? E a gente tem que estar aberto para isso e tirar o melhor disso. Eu comecei a ler este livro, gostei demais do AutoCoaching, de carreira e de vida, mas eu quero dar de presente para o meu telespectador. Então, eu vejo aqui dois exemplares. Vamos dar os dois? Vamos dar os dois. Que eu gosto de abundância, que miséria é pouca e bobagem, vamos dar para todo mundo. Então, abundância nessa noite, a gente vai mandar para dois telespectadores, mas eles terão que participar aqui até o final do programa, certo? Você envia uma pergunta, um comentário sobre qualquer dos temas tratados ao longo desse programa e de forma especial, você que está aí de longe, de perto, você manda e diz assim, olha, eu também quero ganhar o livro. Quem sabe você vai ser o escolhido, a nossa produção escolhe duas pessoas no final do programa e a gente dá de presente o seu novo livro, que inclusive é lançamento, né? Isso. AutoCoaching de carreira e de vida, da editora Ser Mais. Isso mesmo. Faltou dizer alguma coisa, eu acho, Leila. O que falta dizer? É sobre otimismo, porque quando a gente fala de otimismo, a gente lembra de Leila Navarro. A gente foi para as ruas saber se as pessoas são otimistas, se são pessimistas. Vamos acompanhar, vamos lá. No seu dia a dia, você conhece ou convive com pessoas que são negativas, pensam que tudo vai dar errado? Sim. Penso e é muito difícil conviver com gente assim. Todo lugar tem, né? Não tem jeito. Sempre dizendo, ah, não vai dar certo, acho que eu não vou conseguir. Sempre com pensamentos nesse sentido. Eu sou uma pessoa negativa. Sou. Eu sempre acho que vai dar errado antes de dar certo. Você não pode dar margem a esse tipo de pessoa. Você tem que seguir em frente. A diferença do otimista e pessimista é que não existe. Esse mundo é cheio de altos e baixos. Você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Quem tem objetivo, né? Tem alegria. A vida da pessoa se torna melhor e ela acaba também contagiando as outras pessoas. Vão à luta, não deixa para amanhã. Porque eu acho que é importante a gente acreditar, porque é acreditando que a gente consegue chegar e alcançar aquilo que a gente pretende, né? O que você achou dos nossos telespectadores encontrados pelas ruas? Tem tanta gente pessimista, né? E tem gente assim que tem convicção. Eu sou negativo mesmo. Eu não acredito, não vai acontecer comigo. Comigo não acontece. E quando eu falo que não vai acontecer comigo, comigo não acontece, eu já declarei. Já tem um bloqueio. Já não vai acontecer mesmo. Olha que coisa interessante. Eu ganhei num sorteio ano passado, uma xeroqui. No Natal, era o dia dos pais. Você vai no shopping, daí você troca os seus cupons, sua nota fiscal por cupom, daí você ganha o sorteio. Bom, ganhei o sorteio. Por que eu conto isso? Porque quando eu ganhei o sorteio, porque eu nunca tinha ganhado, fiquei super contente. Toda feliz e foi contar para todo mundo. Quando eu conto para uma pessoa que é otimista, eu falo, nossa, que legal, que bacana. Nossa, eu nunca ganhei, mas como é que você está se sentindo? Te dá um abraço, fica feliz. A pessoa que ganhou junto. Quando você conta com uma pessoa pessimista, que você ganhou um sorteio, ela fala assim, não acredito, não é possível. Como é que eu nunca vi ninguém ganhando? Gente, é uma coisa interessante. Quando ela fala assim, ela fala assim, ah, mas agora você vai se ferrar, porque agora você tem que pagar imposto, tem que mandar blindar o carro, agora você vai ter um problema. Que problema, não? Gente, é interessante. Eu fui ter uma pesquisa e mostrou que as pessoas pessimistas têm inveja. As pessoas otimistas não têm inveja. Eu vou dizer, cientificamente, porque as pessoas, quando elas são otimistas, se você está indo bem, se você tem sucesso, ela vê você como um modelo, como uma possibilidade. Ela se inspira. Você estimula, você é uma inspiração para ela. E uma pessoa negativa, como é que ele pode? Se eu não consigo, se eu não vou conseguir, como é que ele consegue? Então a inveja é um pecado dos pessimistas. Então se você não quer ser invejoso, ter esse pecado capital, ó, seja otimista. Leila, eu vou ser, assim, super realista com você. Você precisa voltar e voltar mais vezes aqui no Tribuna Independente. Você faz a diferença, as pessoas mandam e-mails e dizem assim, ah, amei a presença dela. Por isso que nós trouxemos você para mais perto. Leila Navarro, Autocoaching de Carreira e de Vida, da editora Ser Mais. Entre tudo o que você escreveu, o que nós precisamos, assim, destacar? O que foi mais importante deste livro que agora é lançamento? Olha, acho que o mais importante é que ele foi feito com a minha experiência, com a minha maturidade, depois de 15 livros escritos. Então eu tenho a oportunidade de saber, é o último, acho que é o que você acha que você deu o melhor que você podia dar. Toda a minha experiência. Então eu acho que quem ganhar esse livro vai ter um presente muito grande. Agora, quem não ganhou o livro não fica chateado, porque já ganhou outro livro, né? Eu vou dar o livro pela internet. Você vai disponibilizar. Vou disponibilizar o livro pela internet. Então, olha, eu quero ter muitos pedidos, porque eu quero que você aprenda a fazer esse coach de assertividade, porque você vai aprender a conhecer muito você. Gente, vai ser maravilhoso. E você falou assim, Leila Navarro, arroba, tal. Tem algum e-mail também que as pessoas possam entrar? Ah, tem. Tem algum site? Tem. Então é o www.leilanavarro.com.br. Esse é o site. No site você acha tudo. Você pode pedir tudo lá, que eu gosto de dar tudo, que eu sou assim mesmo. Agora, se você for no Facebook, eu gostaria, porque no Facebook a gente vai conversar, depois você vai falar dos seus medos. O Facebook é tão legal, é uma comunidade o Facebook, né? É uma comunidade. E você troca, você conversa. Gente, que possibilidade maravilhosa que nós temos hoje, né? Então a gente tem que aproveitar. Leila, a possibilidade maravilhosa de ter recebido você. Muito obrigado por ter participado. Aguardamos você nos próximos dias. E quero te dizer uma coisa. Não tem, acho que, noite que você vira aqui que não vai nos deixar pra cima. Esse otimismo que você tem e que contagia todos nós. Obrigado. Até mais uma vez. Obrigada.